Senhoras e senhores, orgulhosamente estendo nos movimentos, a cada presente, pra dizer o nosso orgulho, a nossa satisfação de poder representar a nossa sociedade, a nossa população e ter essa honraria no dia de hoje. No dia do meu aniversário de 34 anos, com mais trinta, sessenta e quatro, né, é aquele bom que eu mais me sabe, são sessenta e quatro anos de luta, de dedicação, eu quero aqui agradecer de coração um presente que será inesquecível, será perim, será eterno na minha vida, essa honraria do Clube de Bombeiros. Saudar aqui a cada secretário, a cada diretora, a cada coordenador e agradecer a vocês, a vocês que compõem a segurança pública, o Clube de Bombeiros, ao nosso parlamento aqui representado pela Rouse e pelo presidente da Câmara Júlia Amaral, a nossa querida vice-prefeita que é do braço direito, do braço esquerdo, do nosso coração nessa administração compartilhada como se diga. Nós temos aí o orgulho de poder lembrar todos que nós temos um compromisso com a corporação, fizemos lá em Egildo, no período preleitoral, um compromisso de estarmos literalmente à disposição do Clube de Bombeiros no sentido de fazer com que eles possam ter sua série própria. É um sonho dos senhores, é um sonho nosso e esses sonhos estamos sonhando juntos. Não só o Clube de Bombeiros, quanto também a Polícia Militar sonha com esse projeto e nós temos aí de mãos dadas porque devem ir. Quero abraçar a cada um dos senhores e dizer que o nosso compromisso, assim como de cada um dos senhores, é muito grande, é gigantesco. Estamos atravessando uma situação bastante caótica, delicada, em nível de país e lembrar que cada um de nós precisa dar a sua contribuição da melhor maneira possível. Independente do cargo que você ocupa, procure fazê-lo com garantia, com dedicação, com amor à camisa, com comprometimento, com responsabilidade. Assim sendo, nós iremos certamente aí navegar em Águas Calvas, Doravante. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Saúde aqui ao nosso querido Clube Alton, que eu estou apresentando aqui a comunidade em relação à segurança pública e assim sendo. Quero convidar aqui a minha amiga de trabalho, a conselho para estar ao meu lado aqui, para que nós possamos reitar um abraço conjunto e, afinal de vez, é o meu aniversário e o aniversário dela também. Seja bem-vindo. Parabéns a você, minha cidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade. Muito obrigado. É o melhor presente de semana para você. Quero saudar a minha família aqui e a empresa presente e torcer para que nós todos possamos ter muita alegria hoje à tarde com mais uma vitória da nossa seleção brasileira. Grande beijo para o coração e seremos felizes que somos sozinhos. Churrasco amanhã lá no Dinos Parque. Todo mundo convidado, cada um paga a sua e a cara a gente racha. Barco do Dino, peda-roupa ao viado, é um lugar bastante elegante, confortável, então aqui a sociedade possa ficar muito à vontade, para todos muito convidados. Mas esse é o nosso querido. Amanhã, depois, vem o dia, sabemos juntos vários meses. Eu, bebendo água e vocês se achassem a mais participação da vida. Um beijo e muito obrigado a todos de coração. Obrigado.